Música Mamães segurarem seus filhinhos e mantê-los quietinhos, amém? Vamos orar? Amém, Pai em nome de Jesus, é com alegria que nos reunimos hoje, último dia de 2014, para declarar que o Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas Inclusive dos nossos dias, sonhamos com o seu coração sendo manifesto em nós em amor E pedimos que o Senhor através dessa palavra, venha trazer força e determinação, para que os nossos irmãos experimentando do Senhor Possam ter um próximo ano, próspero, abençoado e cheio da sua provisão na vida deles, em nome de Jesus Eu quero pedir que o Senhor venha com poder sobre as nossas vidas, pois desejamos ouvir a tua voz, nesse momento de palavra Senhor, essa palavra encha-nos de confiança, que o Senhor vai realizar grandes coisas em nosso meio, em nome de Cristo Jesus, amém? Aleluia, fala aleluia Fala meu irmão, você terá um ano inesquecível, poderoso, tem que abaixar esse microfone Fala irmão, eu daqui estou ouvindo que está alto, vocês podem falar aí, olha a mão da mesa, cuidado com o som Para não nos incomodar, amém? Fica dormindo, aleluia Abra sua Bíblia então, em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11 Ok, peço você com, né? Fervorosidade, fervidão, fervorosidade não existe, mas fervidão Enquanto eu ministro essa palavra aqui, amém? Responda com amém, com glória a Deus, com aleluia Afinal de contas, nós vencemos 2014, amém? E é verdade irmãos, pelo que, como foi o ano, os que aqui estão, são vencedores Amém? Nós vencemos esse ano, que foi um ano difícil Amém? Eclesiastes, verso 11 do capítulo 9, diz assim Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio Nem dos valentes a vitória Nem tão pouco dos sábios o pão Nem ainda dos prudentes a riqueza Nem dos inteligentes o favor Porém, tudo depende do tempo e do acaso Fala comigo, tudo depende Do tempo e do acaso Fala assim, no lugar certo E na hora certa Fala irmão Esteja No lugar certo E na hora certa Aleluia Verso 12 Pois o homem não sabe a sua hora Como os peixes que se apanham Com a rede traiçoeira E como os passarinhos Que se prendem com o laço Assim se enredam Também os filhos dos homens No tempo da calamidade Quando cai de repente Sobre eles Aleluia Fala glória a Deus Irmãos Esta é uma afirmação Realmente extraordinária Não é do mais rápido o prêmio Você já parou de pensar isso? O prêmio não é do que incorre mais Como pode isso? E nem dos mais fortes É a vitória Mas como que é isso? Mas tudo depende Do tempo e da Oportunidade Irmãos Talvez o homem mais rápido do mundo Não seja aí Usain Bolt Quem conhece Usain Bolt Olha aí O Tales Que está envolvido no basquetebol Conhece Usain Bolt É o homem mais rápido do mundo Que ganhou aí Cem metros Vão Veja Diz a palavra Que não é do mais rápido A vitória Pode ser que tenha outro E com certeza tem Muito mais rápido Mais ágil Mais forte Que usa In Bolt Mas por uma infelicidade Ele não concorreu Ele não estava no lugar certo E nem na hora certa Ele está falando também Que nem é do mais forte A vitória Fala aí Quem que é o lutador De UFC Categoria Pesado aí Mais forte hoje O número um Velasquez Velasquez Caim Velasquez Dow Jones é o melhor É o Anderson Silva Que está voltando Diz a palavra Que não é do mais forte A vitória Vitória Tanto esforço Tanto esforço Não é dos mais rápidos A vitória Aleluia Fala glória a Deus Nem a riqueza É dos mais prudentes Então É nossa Porque nós não somos Tão prudentes Não somos tão rápidos Não somos tão zelosos Mas nós sabemos Mas nós sabemos Que nós Somos Aqueles Que Deus Escolheu Para estar No lugar certo E na hora certa Fala Aleluia Somente Deus Pode colocar você No lugar certo E na hora certa Você pode treinar Você pode se tornar Mais rápido Pode melhorar Estudando mais Você pode trabalhar duro Pode estabelecer Uma rede de relacionamentos Mais forte Mas no final Só Deus Pode colocar você No lugar de sucesso Só Deus Só Deus Pode te pôr lá em cima Do top Do topo Só Deus Pode escolher você Amém Quantas pessoas melhores Que você existem Aqui dentro Muitas Quantas pessoas Mais preparadas Muitas Mas Deus Escolheu você Amém Aleluia Você tem uma marca A escolha de Deus Está sobre a sua vida Fala Aleluia Portanto irmãos O segredo Não é ser o mais inteligente Não é ser o mais rápido Ou o mais prudente O segredo É estar no lugar certo E na hora certa Fala Aleluia Aleluia Isso nada mais é Que ser abençoado Por Deus Somente Deus Pode coordenar As circunstâncias Irmãos A nosso favor Só Ele Ele vai fazer um arranjo Espiritual Para que você seja Vitorioso Porque você é escolhido Fala Eu sou escolhido Sabe Muitas pessoas Planejam Cuidadosamente Seus dias Seu tempo Suas finanças Sua carreira Mas infelizmente Um imponderável Pode acontecer Sabe Pode cair um temporal Bem na hora De você ir fazer o concurso Pensa naquele concurso Você está estudando tanto E na hora de você ir fazer o concurso Cai aquele pé d'água Pensa aquela grande entrevista Que você está indo fazer Na hora que você vai pegar o seu carro Ele está com o pneu furado Pensa um grande evento Que você está aguardando por dias Chega no dia Você está doente O imponderável Está à disposição De todos nós Sim ou não? Pode acontecer Deus Não está por trás Desses incidentes Apenas Isso acontece Né? Porque você estava No lugar errado E na hora errada Às vezes nós nos planejamos Pensamos E as coisas não acontecem Como planejamos e pensamos Porque nós estávamos No lugar errado E na hora errada Nós não temos o controle disso Mas Deus Pode colocar você No lugar certo E na hora certa Fala aleluia Aleluia Agora por outro lado Nós temos irmãos que Às vezes ficam desempregados E eles saem para fazer qualquer passeio Vão lá no shopping Trombam com algum Amigo de infância Colega E esse amigo Fala Ah o que você está fazendo aqui Ah eu tomando café Acabei de ficar desempregado É mesmo Você faz o que? Ah eu trabalho com administração Meu Deus Eu estou precisando de um administrador Essa pessoa é empregada O que que essa pessoa Ela estava No lugar certo E na hora certa Estão ouvindo? Amém Amém A infelicidade que aconteceu Com esses nossos São primos do Maurílio Né? Aqui Aqui na praia grande Faleceu Uma família lá Né? Um casal Com um raio Aquele raio caiu ali Ele estava no lugar Errado E na hora Errada Ele não podia estar ali Mas se ele estava ali O raio caiu bem ali Ele estava no lugar errado E na hora errada São infelicidades que nos acontecem Como tem infelicidades que nos acontecem Só que sempre Deus coordena o tempo Fala Deus coordena o tempo Deus coordena o tempo Sabe irmãos O Espírito Santo é um agente De organização de eventos Ele vai organizar eventos Para que a sua vida Seja abençoada Deus vai planejar coisas Que você no fim da carreira Ou lá na frente Você vai olhar para trás Vai falar assim Como é que Deus conectou tudo direitinho E eu estou aqui abençoado Quantos podem testemunhar disso Que Deus já alinhou coisas Foi assim Impressionante Como é que as coisas se encaixaram Se eu tivesse planejado Eu tinha dado tudo errado Mas foi assim Foi um encaixar de peças E de repente aqui estou Abençoado Aleluia Então fala Deus coordena o tempo Irmãos Lá em 2 Reis Não precisa abrir Capítulo 4 verso 8 Nós vamos abrir 2 Reis 8.1 Mas eu Lá no 4 verso 8 Ele conta a história De um dos milagres Que Eliseu viveu Deus usou Eliseu Para ressuscitar Um garoto dos mortos A mãe desse garoto Era uma mulher Tsunamita E ela não podia Ter filhos Essa mulher Morando Nessa cidade Viu que vinha um homem de Deus Que era Eliseu E ela de coração Generoso Quis fazer na casa dela Um quarto para ele E falou Olha quando você vem para a cidade Você vai ter um quarto aqui seu Você pode sempre dormir aqui E aí Eliseu dormia lá E ele ficou tão impactado Com essa mulher Ele falou assim Olha Porque você está sendo tão generosa E benevolente comigo Você terá um filho Esse ano Ela não podia ter filhos Era estéreo E ela concebeu E teve um filho E passou um tempo Esse filho dela Passou mal E morreu E ela mandou chamar Eliseu Eliseu Correndo Foi até essa mulher Deitou sobre o filho dela E ele voltou A viver Só que Passou um tempo Eliseu disse para aquela mulher Que ela fugisse daquela terra Porque haveria uma grande fome lá E a mulher sumiu Fugiu Foi para outra terra Por sete anos Ela ficou ausente E olha Não é como aqui Que você sai da sua casa Tranca E volta daqui a cinco anos E a sua casa está lá Naquela época Não tinham trancas Assim tão Então ela saiu de casa A casa ficou abandonada Os moradores Que não tinham casa Ou casas menores Habitaram e foram morar Na casa dela E aí ela voltou De final dos sete anos Encontrou a casa dela Ocupada Ela já não tinha mais casa E aí ela foi até o rei Para pedir ajuda Para resolver a questão dela Aí você abre Segundo a reis Capítulo 8 Verso 1 Diz assim Falou Eliseu Aquela mulher Cujo filho Ele restaurara a vida Dizendo Levanta-te Vai com a tua casa E mora onde puderes Porque o Senhor Chamou a fome A qual virá Sobre a terra Por sete anos Levantou-se a mulher E fez a segunda palavra Do homem de Deus Saiu com os De sua casa E habitou por sete anos Na terra dos filisteus Ao cabo dos sete anos A mulher voltou Da terra dos filisteus E saiu A clamar ao rei Pela sua casa E pelas suas terras Ora O rei falava A Geazi Moço do homem de Deus Dizendo Conta-me Peço-te Todas as grandes obras Que Eliseu tem feito O rei pediu Para que Geazi O moço O discípulo de Eliseu Contasse o que Eliseu Estava fazendo Contava ele ao rei Como Eliseu Restaurar a vida A um morto Falando o filho da mulher Quando a mulher Cujo filho Ele havia restaurado A vida Clamou ao rei Pela sua casa E pelas suas terras Chegou a mulher Naquela hora Para pedir ao rei Que ajudasse O moço Geazi Falando da mulher Para o rei Olha Meu senhor O Eliseu Ressuscitou o filho De uma mulher Que foi embora Daqui a pouco Chega a mulher Que tinha ido embora E começa a aclamar Não podia ter filho Não podia ter filho O profeta Falou que era para mim ter Eu tive Meu filho morreu E ele foi lá E ressuscitou meu filho Olha o que acontece Então o rei Lhe deu um oficial Lhe deu um oficial Dizendo Faze Restituir-se-lhe Tudo quanto era seu E todas as rendas Do campo Desde o dia Em que deixou A terra Até Agora Presta atenção aqui Irmãos Essa mulher Pensa Não é uma Terrível Coincidência Geazi Estava falando Daquela mulher Para o rei Justamente Quando ela apareceu Geazi poderia ter falado Com o rei Em qualquer outro dia Do ano Em qualquer outro momento Outro horário Mas tinha que ser Exatamente naquele horário Naquele momento Chega a mulher Nós não sabemos Como isso acontece Mas Podemos ter certeza Que Deus coordenou Aquela circunstância Para que na hora Que Geazi Estivesse falando Daquela mulher Ela entrasse Ela estava No lugar certo E na hora certa E o que que Deus fez? O que que o rei fez? O rei Restituiu A casa dela E tudo que ela Deixou de ganhar Pelo período Que ela ficou Fora Isso é benção Ou não é? Isso é milagre Do Senhor Ou não é? Isso é poder De Deus Ou não é? Então veja Irmãos O tempo certo É tudo Está no momento certo E no lugar certo É tudo da vida Então você pode pedir Para que o Espírito Santo Também faça isso Com você Você vai ter um dia Que você vai estar lá Chegando no seu trabalho Para falar com o seu chefe Que o seu salário Está baixo E de repente Lá do lado do chefe Vai estar o gerente Elogiando você Tenho visto Como aquele jovem Chega no horário Chega no horário Faz aumentar o emprego Aumentar o salário E chegou no horário E ele é bom Olha como ele é bom Servo Ele é prestativo Aí o chefe fala assim Não, mas tem outros melhores Que ele Mas ele vai falar assim Mas não sei porquê Eu fui com a cara dele Tem que ser esse É esse Que vai ser o nosso Supervisor do setor tal Tem alguém com fé aqui Para receber essa palavra? Vocês parecem que comeram O peru o tempo todo Hoje Pode falar amém Ainda não, né? Acho que é isso É fome Vocês ficam calados Estão tudo com fome Amém Bom Mas olha só Que ambiente Você Pode pedir Para que Deus Proporcione Para você O lugar certo E a hora certa Para você ser abençoado Fala aleluia Sabe Deus vai te guiar Para o lugar certo O primeiro princípio É que você precisa Ser guiado pelo Senhor Deus tem que te levar Até lá Se você ouvir A sua voz Você será conduzido Ao lugar certo Da bênção Se você discernir A Deus Ouvir a voz de Deus Fala ouvir a Deus Você vai saber O horário E o lugar Da bênção Fala aleluia Sabe que ouvir a Deus Não pode ser algo difícil Irmãos Tem pessoas que confundem Muitos imaginam Que ouvir a Deus É uma experiência extraordinária Reservada só para poucos Olha Eu nunca ouvi a voz de Deus Audível Me chamando César Como Samuel 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 Eis-me aqui Eu nunca ouvi Alguns já ouviram aqui A voz audível de Deus Já ouviu Eu creio que pode ter Samuel ouviu Outros homens da Bíblia ouviram Eu não ouvi Mas ouvir Deus Não é algo difícil Você não precisa fazer O curso de maturidade O curso de CTL O seminário Para discernir e ouvir A voz de Deus João 10 verso 27 Diz assim Abra aí João 10 verso 27 Diz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço Eu as conheço E elas Me seguem Você já viu Como que a ovelha Ela é ensinada A ouvir a voz Do seu pastor Não Mas o pastor Vem lá Ao leriru E as ovelhas Começa a se juntar Aí ele vai lá Ao leriru E as ovelhinhas Vão juntando Aí ele vai Ao leriru E elas vão se juntando Eu acho que é assim Não é Tem uma música assim Ao leriru Ao leriru Deve ser assim Mas A voz do pastor A voz do seu pastor Ela é inconfundível Às vezes nós perdemos Algumas pessoas E os líderes Ficam agitados E eu falo assim Nós só perdemos As ovelhas Que não são Desse apresco Porque aqueles Que ouvem a voz Do seu pastor Os seguem Você está me ouvindo? Você quer mostrar Se você é ovelha Quando o seu pastor Que é teu líder Fala com você E você Segue Você diz Que ouve a Deus Mas não consegue Ouvir a voz De Deus Na boca Do seu líder É sinal Que você É uma ovelha Desgarrada Que está Ou é bode Vestido de ovelha Como que bode faz? Como que é Valdemir? Bode Como se distingue Um bode Da ovelha Sabe como se distingue Um bode De uma ovelha Quando a ovelha Segue o pastor E o bode Fica para trás Quando a ovelha Segue o seu líder E o bode Fica lá Dando coice Pulando Que nem um Um bode Bode É bom Para a gente fazer Um bodinho assado Ovelha também Mas nós como somos Bom pastores Não vamos comer as ovelhas Mas Deixa eu falar algo para você Tem muitas pessoas Com dificuldade De ouvir a Deus Porque elas Não conseguem discernir A voz Do pastor Muitos ficam Atemorizados Quando me ouvem Dizendo Por exemplo Que isso Você deve Perceber Deus falar no seu coração Alguns falam assim Mas o coração do homem Não é enganoso Pastor Bom Jeremias disse isso Que o homem Tem um coração Enganoso Mas isso é Velho Testamento Nós Nós recebemos Um coração No novo Testamento Deus tirou o coração De pedra Que era enganoso E colocou um coração De carne Nós temos um coração Que é Habitação De Deus Você pode confiar Nessa voz De dentro Do seu coração Porque é Deus Falando com você Você crê nisso? Olha só Hebreus 10 Verso 16 O que diz Hebreus 10 Verso 16 Fala Aleluia Aleluia Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei no seu coração As minhas leis E sobre a sua mente As Inscreverei Olha só A vontade De Deus O propósito Do Senhor Está depositado No nosso coração E sobre os nossos Pensamentos Essa é a maneira Como o Espírito Santo Nos guia hoje Irmãos Sabe Normalmente Não precisamos Entrar no quarto Orar Vou entrar no quarto Aqui para saber Se eu vou trabalhar hoje Vou orar Você ora para tudo Na vida? Presta atenção Você ora para tudo Seja sincero Você ora para almoçar Ora quando acorda Espero Ora antes de cada refeição Mas E aí Você ora na hora De pegar o ônibus Deus Será que eu entro Nesse ônibus? E se esse ônibus Tiver aí Um assaltante Será que eu entro Nele agora? Aí você para O ônibus vai chegando Você fala assim Aí segura esse ônibus Deus deixa eu entrar Na tua presença aqui Aí chega um cara Para perguntar uma informação Você fala Pera aí Que eu estou falando com Deus Agora Dá um tempo aí Quero ver saber Se Deus quer que eu entre Nesse ônibus E aí você fica lá Deus fala comigo Aí chega lá O ônibus Começa a buzinar Você fala Pera aí Está sobrecarregada a rede Caiu a net Deus não está fazendo Não está vindo Não está dando download aqui Não está baixando a mensagem Está sem sinal O GPS perdeu o sinal É assim Mas Você percebe Deus dizendo Não entre Não suba Não vá Sem precisar orar Sem precisar orar Você já Consegue ter uma conexão Com Deus E saber se Deus Quer que você vá Ou fique Que você aplique Que você ligue Que você Quantas vezes Deus colocou no seu coração Desejos Para ligar Para certas pessoas Para dar uma palavra Ou colocou no seu coração Vontade de realizar um evento Ou colocou no seu coração Desejo de ir mais cedo Ou de desviar a rota É Deus Falando com você E já é você Ouvindo a voz de Deus Fala aleluia Normalmente Você Não precisa fazer jejum Para saber o que Deus quer É claro que Se nós fazemos jejum E oramos Assim não fazemos Nada de errado Com certeza Mas Devemos dar crédito A voz que está no nosso coração Fala a voz do coração Irmãos Nós não encontramos No Novo Testamento Nenhuma afirmação Que ouvir de Deus Seja algo difícil As pessoas Têm uma visão errada Que ouvir de Deus Você tem que ir lá Pedir para falar com o pastor E tem aqueles que Tem assim Tem gente que Para tomar decisão Que é contra a vontade dele Aí ele ora Ora Manda chover dentro Manda chover fora Não faz isso Faz aquilo Agora vai Chama o pastor Chama a pastora Chama o líder Levanta o jejum Proclama o jejum Só para Vai contra a vontade Mas tem outro tipo de gente Que quando O que está no coração dele É convicção Ele não quer ouvir pastor Ele não quer ouvir líder Não, não Isso é que é Deus É melhor Ele quer que eu compre esse carro É agora São 60 prestações Em mil reais Mas não tem problema Mas Deus quer isso Deus falou que Onde eu botar minha terra A minha planta Do meu pé é meu Aí você fica pondo o pé No banco do carro Fica Pega o documento do carro Põe o pé É meu, é meu, é meu É seu nada Enquanto você não pagar A 60ª prestação Você ainda O carro não é teu O carro só é teu Quando você pagar a última Você está ouvindo? Mas deixa eu dizer algo para você Você tem que entender Que Deus Vai gerar em você Vontades e desejos Que são Expressões Do que Deus quer para você Abra a Bíblia em Filipenses 2 Verso 13 Verso 13 Presta atenção aqui irmãos Isso é sério Filipenses 2 13 Porque Deus É quem efetua em vós Tanto o querer Como o Realizar Segundo a sua boa Vontade Lê de novo Para ver se você entendeu Lê aí Um, dois, três Trocando em miúdos Quem é que segundo a sua boa vontade Efetua em nós O querer E o realizar Deus O que que Deus está fazendo em nós? Gerando Vontades Conforme a Sua vontade De querer Ah, eu estou com uma vontade Puxa, eu estou querendo fazer um evento Quem é que Deus Quem é que está querendo na realidade? É Deus E Deus está fazendo o quê? Está gerando em você o desejo Esse texto diz Que é Deus Quem gera em você Tanto a vontade Quanto o realizar dela Segundo a vontade Dele Aleluia Então essas vontades Que às vezes você tem Puxa, eu estou com uma vontade De fazer uma faculdade Quem é que está gerando em você? É Deus Eu estou com uma vontade De comer hoje um tender Quem é que está gerando isso? Ah, eu não sei Vem irmãos Tem uns que estão comendo demais Eu acho que não tem nada de Deus aí Você tem que discernir isso Que às vezes não é Deus não Às vezes é gula Você está me ouvindo? Mas Nas coisas concernentes À sua família As coisas concernentes Ao seu trabalho Ao seus negócios Ao seu lazer Deus vai gerar em você Desejos Vontades E vai te dar condições De realizar Porque essa é a vontade de Deus Então ouça Como é que Deus fala com você? Como você pode ouvir a Deus? Perceba Os desejos Que estão subindo No seu coração Discirna Que eles são de Deus E deixa eles saírem Para realizar coisas grandes Em 2015 Você está ouvindo? Deixa crescer isso Que sonho você tem? Você está com o sonho De abrir uma célula? Você está com o sonho De liderar? Deixa isso crescer Que isso é de Deus Você está com o sonho De olha Nossa, pastor Nós precisamos comprar um ônibus O Rodrigo falou isso O sonho do Rodrigo É comprar um ônibus Para a igreja Deixa isso crescer Porque Deus é quem realiza O querer Quanto efetuar Mas o problema É quando os irmãos Só tem sonhos para si Só tem desejos para si Sabe como é o maior prazer Que eu tenho na minha vida? É de eu compartilhar O que eu tenho com meus irmãos As pessoas veem Amém, olha lá E tem um Dani Jean Felice agora Não é só Dani É Dani Jean Felice Bruno Jean Felice Juan Jean Felice Alan Cadê o Alan? Alan, cadê o Alan? Está vindo Isso não é muito Jean Felice não Cheguei atrasado Sabe, mas que alegria poder compartilhar Tomar tudo uma bronca Porque foram lá na piscina Deixaram tudo cheio de areia Piscina Eu fui lá e peguei eles Mas compartilhar as coisas que Deus tem dado Compartilhar Para que serve o teu carro? Para compartilhar com teus irmãos Para que serve aquela TV 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 Lisão Aquela TV Lisão que você ganhou Bonitona 4K Um Óculos 3D Você vai ficar só com dois óculos 3D? Você tem que comprar mais uns quatro Para toda célula assistir Um filme 3D Com você Deus deposita o querer Como o realizar Fala aleluia Aleluia É assim que Deus faz O Evangelho de Cristo Está em nós irmãos Realizando o seu querer E o seu efetuar Está em nós Sente-se aos pés do Senhor Para você poder ouvir a voz dele Esse é outro detalhe importante Que em 2015 você deve adquirir Deixe Deus tomar espaço Prostre-se E perceba a presença Do grande Senhor na tua vida Sabe As pessoas vivem procurando Uma vida de reconhecimento Na realidade De promoção Temendo que outros Tenham vantagem sobre eles Eles tentam prosperar A qualquer custo E o resultado disso Tem sido cansaço e estresse As pessoas Às vezes Tentam de diversas maneiras Crescer E não descansam em Deus E não tem uma vida De experimentar Da presença de Deus Marta e Maria São bons exemplos disso Irmãos Lá em Lucas 10, 38 Não precisa abrir Lemos que No dia em que o Senhor Foi visitá-las Marta e Maria Marta estava lá ocupada Preparando Servindo Trabalhando Enquanto Maria Estava na onde? Aos pés do Senhor Fala aos pés Aponta para o seu pé Fala assim Aos pés Estava lá Maria Aos pés do Senhor Sozinha E aí Marta Vai e chama a atenção De Jesus Fala Jesus Não te importas Que a minha irmã Tenha deixado Que eu fique sozinha Aqui para servir vocês? Ordena-lhe Pois que venha Me ajudar Mas em vez De concordar Com Marta Jesus Não lhe respondeu Como ela queria E falou o seguinte Marta, Marta Andas inquietas E te preocupas Com muitas coisas Entretanto Pouco é necessário Ou mesmo Uma só coisa Fala para o seu irmão Pouco é necessário Pouco é necessário Fala Ou melhor Pouco é necessário Uma só coisa É necessário Pouco é necessário O que é necessário Para você conquistar Seus negócios O que é necessário Você fazer Para Ter bom êxito Para casar Estar aos pés de Jesus Aleluia Não é estar aos pés Do Guilherme Vem a Mariana É estar aos pés Por isso que as mulheres Se lascam Elas ficam nos pés Dos caras E os caras Nos pés Das minas Se eles estivessem Nos pés de Jesus Casariam certo Não é verdade? Essa é verdade Quando nós estamos Nos pés do Senhor Ouça Jesus disse Não é preciso Muitas coisas Presta atenção E muita movimentação No fundo aí Não é preciso Muitas coisas Mas só uma Para você ter Um bom êxito Estar aos pés Estar aos pés Você tem grandes projetos Para 2015? Grandes conquistas? O que você precisa fazer? Estar aos pés Só estar aos pés Jesus Fala O lugar Aos pés De Jesus É o lugar certo Este é o lugar Certo Para você estar Quer conquistar Quero conquistar Grandes coisas? Esteja aos pés De Jesus Quer ver sua célula Multiplicar? Esteja aos pés De Jesus Quer liderar uma célula? Esteja aos pés De Jesus Esteja aos pés De Jesus E isso É o suficiente Para você Experimentar O melhor De Deus Fala aleluia Maria Permaneceu ali Sentada aos pés De Jesus E contemplando Ele Adorando Ele Esta posição Permitiu a ela Estar no lugar Certo E na hora Certa Olha só Uma semana Antes De Jesus Morrer na cruz Ele foi na casa Dessas duas irmãs Lá em João 12 Verso 1 Diz isso Não precisa abrir Dessa vez Ela trouxe um vaso De bálsamo E ungiu os pés De Jesus Mais uma vez Ela foi aos Pés De Jesus E ali Ela quebra o vaso E unge Os pés De Jesus Judas Reclama naquela hora Dizendo que aquele perfume Era muito caro Que podia estar sendo Desperdiçado ali Que eles poderiam vender E dar aos pobres Mas o Senhor Disse assim Deixa Que ela Aguarde isso Para o dia Em que me Embalsamarem E depois Ainda ele afirmou Falando o seguinte Em verdade Vos digo Onde for pregado Em todo o mundo O Evangelho Será também Contado O que ela fez Para a memória Sua Olha só Porque ela Estava aos pés De Jesus O próprio Jesus Disse Essa mulher Terá o nome dela Lembrado Por todo O mundo Ela marcou A vida de Deus Pensa em alguém Que marcou A vida de Deus Qual foi a atitude Fez grandes obras Construiu Grandes prédios Fez algum Tabernáculo Algum santuário Fez alguma conferência Mega conferência Enorme Mobilizou Grandes recursos Só estava Nos pés De Jesus E derramou Seu bálsamo Olha só Que bênção Agora veja Na manhã Que Jesus Se levantou Dos mortos E ressuscitou Algumas mulheres Foram lá Vê-las Foram Ungi-lo Né Ungi o corpo Era um hábito lá Mas quando elas chegaram lá Era muito tarde Ele já não estava lá E já tinha ressuscitado Mas foi diferente Com a Maria Maria Ela encontrou Com o Senhor E falou assim Rabone Mestre Quando ela chegou Na frente das outras Entrou e procurou E não achou E viu Como um anjo Que saísse E ela lhe perguntou Por que procura O filho do homem No meio dos mortos E aí Ela olha Para ele E fala Rabone Ela estava No lugar certo E na hora certa Olha o privilégio De quem anda Aos pés De Jesus A primeira pessoa A se encontrar Com Jesus Depois da ressurreição Foi essa Maria Que estava aos pés dele Faça como Maria Fez Escolha Estar aos pés Do Senhor Amém Não se preocupe Em ser lembrado Pelos homens Essa é outra coisa Que eu quero Que você marque Para 2015 Não caminhe Esperando O reconhecimento De homens As vezes você está Esperando o seu líder Dar uns tapinhas Na sua costa E falar assim Uau Você é o meu Líder em treinamento Número 1 Você é o membro Você é o líder Às vezes você está Esperando o pastor Fazer isso Eu quero dizer algo Para você Quando você tem Uma vida Íntima com Deus Isso faz com que Todas as coisas Cooperem Para que você Seja abençoado Não importa Se pessoas Vão lembrar de você Se pessoas Vão falar de você O que importa É que Deus Vai falar de você Primeiro Samuel 16 Mostra lá Samuel indo Para a casa de Jessé Para ungir o novo rei E Davi Tinha os sete irmãos Os sete irmãos Estavam em casa O pai preparou os sete Mas Davi Estava onde? Onde estava Davi? Onde estava Tales? Cuidando as ovelhas Davi foi esquecido Não foi lembrado Fala Davi Não foi lembrado E aí Samuel Olha o primeiro Ele abre Vai lá Olha o outro Olha o outro Olha o outro E Deus fala assim Não 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 E aí fala Não tem mais ninguém Ah tem ainda Umzinho aí Deixa mais lá Vai que né O improvável Davi O Rejeitado O Esquecido O que as pessoas Não consideravam Que seria alguma coisa Pensa O texto que nós lemos No começo Que diz Que não são os fortes Que vencem Nem os que correm Que alcançam a vitória Davi era alguém Rejeitado Jovemzinho Não tinha nada Porque Deus Por Samuel Qual seria a atitude De alguns mais orgulhosos De alguns mais orgulhosos Imagina Taylor Que no meio do povo Deus vem lá Levanta um profeta E vai e te unge E fala Você é profeta agora E derrama óleo Sobre você Você vai ser o pastor Da videira Santos Qual seria a reação Qual seria a reação De alguns Que são orgulhosos Ó o pastor César Então casca daí Que agora sou eu Deus falou Eu tomei Quanto é meu Tudo é meu Agora eu começo Agora que é o seguinte Nós vamos Nós vamos pregar aqui Nós vamos avançar Porque agora é outro Pastor Deus foi lá Usou um profeta Para dar uma palavra Que Davi seria rei E Davi Saiu dali E foi para onde? Cuidar das ovelhas O coração dele Era humilde Ele não se Ficou embriagado Com a Com o que Deus ia fazer Sabe as vezes Eu ouço de alguns irmãos Ah Deus vai Oh Deus me usou tanto Deus é assim Eu sou poderoso Eu sou Eu tenho Quando eu falo Prego a saliva Que sai da minha boca Ela é ungida Onde pega cura É poderoso Mas Davi Foi escolhido Só ser rei E voltou para trás Das ovelhas Deus não vê o que está por fora Deus vê o coração Deus vê o coração Davi foi chamado de homem Segundo o coração de Deus Porque ele tinha um coração Para Deus Irmãos Isso significa que ele Amava o Senhor E gastava horas Na presença de Deus Davi era um adorador Ele tangia a harpa Depois que Samuel Ungiu a Davi Davi volta para cuidar Das suas ovelhas Essa promoção Não tornou Davi Um orgulhoso E a rejeição Da sua família Porque ele foi rejeitado Ouça-me Não tornou ele também Um angustiado Amargurado Saindo falando para os outros Minha vida Nunca lembrou de mim Está vendo Fui escolhido Mas a minha família Ninguém deu bola Meu pai Meu pai nem confiou em mim Meu pai nem me chamou Só eu cuido das ovelhas E meu pai nem lembrou de mim Alguém Humilde Não fica amargurado Quando esquecem dele Alguém humilde Não se enche de soberba Quando reconhecem ele também Essa é a verdade Da humildade Mas chegou um dia Em que o chamado de Deus veio Foi o rei Saul Que estava oprimido Por demônios Aí vem Chama Para que Davi Que tinha essa unção Da Da adoração Viesse Tanger a harpa Para ele E aí Trouxe libertação Para Saul Foi o primeiro Contato com Saul Saul teve um Uma impressão Com Davi ali O futuro rei Então Davi Serviu o rei Depois disso Para onde foi Davi Depois de expulsar O demônio de Saul Para onde foi Davi Seu Elias Depois que ele expulsou O demônio lá de Saul Para onde foi Davi Foi para trás Das ovelhas de novo Irmão Ele voltou para o seu dia a dia Cuidar das ovelhinhas Está vendo Tem gente que expulsa Demônio Tem gente que faz Um monte de coisa Tem gente que vai lá Prega As pessoas Nossa que palavra boa Tem gente que vai lá Compartilha na cela Tem gente que faz O louvor Que toca Cã-cã Tal E aí sai Eu sou o cara Davi foi para onde? Para trás das ovelhas De novo Alguém humilde Vai cuidar das ovelhas Aleluia Aí passa novamente Davi é chamado de novo Ó Deus dando oportunidade Desta vez foi o pai de Davi Gessé que manda Que ele fosse lá O campo de batalha Para levar comida Para os seus irmãos Enquanto ele estava lá Quem aparece de repente? Quem aparece de repente? Enquanto ele estava lá Dando comida para os irmãos? Esse era o lugar errado Na hora errada Ou lugar certo Na hora certa? Apareceu Golias Davi vai lá Levar comida E aí levanta Golias Para uns O que é isso? Lascou Hora errada Lugar errado Agora Casa caiu Davi olhou aquilo E viu a grande oportunidade Lugar certo E a hora certa E ele vai lá E degola Golias O reino Foi entregue nas mãos De Davi Naquele dia Aleluia O lugar certo Na hora certa Que para muitos É o lugar errado Na hora errada Para Saúl Aquilo era o lugar errado Na hora errada E aí Passa-se um tempo Saúl vai lá Viu Nem percebeu Que ele era aquele mesmo garoto Que tocava a harpa E falou assim Quem é você? Quem é você que matou esse Esse gigante? Isso está lá em 1 Samuel 17 51 58 Ele pergunta Quem é você? O mesmo que expulsou o demônio deles Davi não ficou mal com isso Davi Simplesmente Ele tinha um coração Que era igual O coração de Deus Fala Aleluia Agora para você ser bem sucedido O que você precisa então Irmãos Para você estar no lugar certo E na hora certa O que você precisa fazer? Encerrando a palavra Luciano Vem aqui para o teclado Você precisa Confiar em Deus Fala confiar em Deus Confiar em Deus Libera para mim o teclado Irmãos Irmãos Deus coloca desejos No seu coração De ir a certo lugar Ou fazer determinadas coisas E no fim Você se vê no lugar certo E na hora certa É Deus Quem está promovendo Esses ambientes conectados Fala Deus está colocando Oportunidades Libere o som para mim Irmãos Está liberado? Vamos lá Lu Deus está Abrindo oportunidades Para você Presta atenção em mim Quantas oportunidades Passaram em 2014 Que você não sobre agarrar Você até estava No lugar certo Mas a hora era errada Ou às vezes Deus Incendiou tanto O seu coração Com coisas nobres Você começou Sua vida De célula Quantos se aproximaram Esse ano aqui da videira Começaram tão motivados Estão encerrando Às vezes em 2014 Desmotivados Sem foco Eu vejo alguns irmãos Que eram tão vibrantes Fervorosos E às vezes eu olho Cadê a expressão? Onde está a alegria? Onde está aquela fé? Aquela confiança? Sabe Deus Ele vai envolver Pessoas na sua vida Para que você possa Estar no lugar certo E na hora certa Eu escrevi algo No Facebook Estava no Devocional Vi algo que me tocou O coração E escrevi Que Deus escolheu A igreja Para realizar A obra dele Nessa terra Presta atenção Aí no fundo Irmãos Por favor Deus Ele Escolheu a igreja E a A célula É uma expressão Da igreja Para realizar As suas obras E às vezes Eu vejo as pessoas Que não se conectam A pessoas Que dizem Que tem aliança Mas não tem Sabe qual? O dia que eu vejo A prova Se há aliança No dia Dos conflitos Que as coisas Não estão tão alinhadas Que não está do seu jeito Que não é da maneira Que você gosta É aí que eu vejo Quem você De fato É Porque a gente tem Uma boa retórica Nós somos bem Markant Falamos muito bonito Somos educados Gentis Mas quando as coisas Não são do jeito Que eu quero Eu mostro Quem eu sou No dia da festa Todo mundo sorri Mas no dia do luto Ou no dia que te pisam No seu dedinho Que está com a encravada É quem você É o dia que você é exposto Para você Para saberem Quem você De fato é Nós estamos Muito interessados Às vezes Em ser conectado Com dinheiro Queremos prosperar Com coisas Produtos Mas Deus Não te conecta Com coisas Deus te conecta Com pessoas Conectando Com pessoas Você é abençoado Sabe por que você É abençoado Porque você Está conectado A pessoas Às vezes você Pensa Que a maior bênção É você ter Ganhado um aumento Ou casado Ou multiplicado Seus bens Ou prosperado Ou feito Uma grande venda Mas a maior bênção É que você Foi colocado Num ambiente Para não estar Sozinho Isto chama-se Família Em Cristo Deus Colocou O melhor De Deus Para você viver O seu líder O seu irmão De célula O teu pastor É o melhor De Deus Para a sua vida Como é tua esposa É o melhor De Deus Para a sua vida Marido Como teu esposo É para você Esposa Com todas as dificuldades Com todos os conflitos Com todas as esbarradas São pessoas Estratégicas Que vão formar Em você Quem Cristo Deseja Que você seja Deus Põe-se em você O melhor Numa embalagem Que você não gosta Dentro dessas pessoas Por fora Que é do jeito Que você não gosta Existe um coração Para amar você O segredo De uma igreja Que vence É uma igreja Que ama E uma igreja Que ama Lança fora A embalagem Porque o valor Está dentro O melhor De Deus Está sentado Ao seu lado Essa é a verdade Sabe qual o lugar certo E a hora certa É aqui Do lado Dos teus irmãos Esse é o lugar Da benção Onde você é cercado Por pessoas Que vão te falar A verdade Que vão amar você De verdade Que vão dizer Para você Filho Filha Levanta Filho Filha Não ande por esse caminho Você tem um projeto Grandioso de Deus Deus vai usar você Esse é o lugar Da benção Fala para o seu irmão Pega na mão dele Fala assim A benção Envolve Pessoas Agora fala Fala bem No olho dele E essa primeira Pessoa É o teu líder Fala É o teu líder Porque é ele Quem paga preço Por você É ele Quem ora Por você Sabe o que você Acha ruim Quando ele pega no pé Porque você é igual a ele Aí você fica Porque é como você Você não se tolera Então você não tolera Ele Não cai na tolice De pensar Que a benção de Deus É ganhar na loteria Viu irmãos Nem receber algum prêmio milionário Isso não é benção não A benção de Deus É estar conectado A pessoas de Deus A benção de Deus É estar conectado A pessoas que temem a Deus A benção de Deus É no dia mau Você ter o ombro Para encostar a sua cabeça E receber uma oração E de pessoas pegarem Na tua mão E falam Levanta irmão Você não está sozinho nessa Nós estamos juntos Nós vamos vencer 2015 É o ano É o ano É o ano Da multiplicação É o ano Dos nossos novos líderes É o ano Da nossa grande festa Celebre a Deus Porque nós entramos No momento profético Aleluia 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 Tudo começa Quando ciclos viram Estamos virando um ciclo Acabou de morrer 2014 Ficou para trás Eu venci Eu venci Você venceu Estamos vivos Estamos com saúde Olha para o seu irmão Quanto irmãozinho gordinho Estamos bem Olha os nossos filhos Olha os nossos jovens Olha os nossos velhos Olha os nossos adultos Olha a nossa família Olha os nossos irmãos Vencemos 2014 E começamos 2015 Com vestes novas Preparamos a melhor roupa Preparamos a melhor roupa Preparamos a melhor motivação Para declarar Que 2015 É o ano da lealdade Nessa igreja Onde nós amaremos Nossos irmãos Sem máscaras Nós amaremos Nossos irmãos Com alegria Começou Em 2015 Eu queria que nessa hora Você Primeiro Consagrasse Seu coração Para o Senhor Passamos alguns minutinhos Mas Virou-se o relógio Agora é a hora certa E o lugar certo Eu queria que a equipe de louvor Só viesse aqui Só Eu fico Só instrumental Eu fico Conduzido aqui Mas eu quero que você agora Curve a sua cabeça E todas as Suas lutas De 2014 Não Fica só você Se assim eu pode Quisar Todas as suas lutas Só serviram Para uma coisa Aumentar sua fé Te fazer lembrar Que existe um Deus Poderoso O dia que você Sentiu sozinho Te fez para Descobrir que existem Pessoas Que amam você Que estão perto De você Que mesmo Distantes Mas estão Conectados Que tem uma palavra De Deus para você Que gera você Em oração Que ama Tua vida Comece a agradecer Então Diga para você Mesmo nessa hora Eu venci 2014 Quantas lutas Anos de Foi um ano De perda E de ganho Um ano De sacrifício Um ano De tomada De decisões Um ano De ser salvo Um ano De retornar Para casa Um ano De levantar A cabeça Um ano De ser confrontado Um ano De ter A sua vida Colocada Diante de Deus Para ser provada Para ver que de fato A quem você serve Fala com teu Deus Fala com teu Deus Nessa hora Oh Espírito Oh Jesus Foi-se embora Ano Ano de dor Mas até que Ele tem te ajudado Até que o Senhor Tem nos ajudado Até que o Senhor Tem nos levantado Até que o Senhor Tem nos colocado De pé 2014 2014 Foi um ano De ajustar Suas armaduras 2014 Foi um ano De você Tirar Das suas armaduras Aquela poeira velha Que impedia A luz Reluzir Refletir Inundar A casa 2015 Será o ano Da glória De Deus Comece A declarar Isso Comece A consagrar O seu coração Fala assim Senhor 2015 Eu dedico Nesses instantes A minha vida Senhor Eu declaro Que a minha vida Está nas tuas mãos Eu confio Em ti Eu confio No Senhor Eu confio Nos projetos Que o Senhor Tem pra mim Eu confio Senhor Na obra Que o Senhor Tem sonhado Pra mim Eu confio Eu confio Eu confio Que coisas grandes Vão acontecer Porque eu estou No lugar certo Eu estou Na hora certa O Senhor Me conduz O Senhor É quem me guia O Senhor Está à frente A sua palavra É uma rema Ela é instrução Ela é como uma luz Que brilha É como uma estrela Que aponta o caminho Aos navegantes O seu O seu A sua presença E o seu Espírito Me conduzem Me levam Gerando em mim O querer O desejo E o realizar Eu serei Usado Pelo Senhor Eu serei Tomando Entre esse povo Não são aqueles Que correm muito Que conquistam Não são os mais fortes Que vencem Não são os mais sábios Que triunfam E prosperam Não são os mais fortes Que vão levar a coroa Mas aqueles Que estão no lugar certo E na hora certa Eu sou um deles Nós somos um deles Nós somos estes Nós somos estes Nós somos estes Abra a sua boca E diga Nós somos estes Aleluia Aleluia Bem-vindo 2015 E nós queremos Te entregar a algo Deus Chega a sua fé Amém